A juramento à bandeira, 405 recrutas prestaram juramento à bandeira na manhã deste domingo, no Centro de Instrução Militar do Morro Branco, em São Vicente. O ministro do Mar, que presidiu a cerimónia em representação da tutela da defesa, garantiu que o governo reconhece o contributo das Forças Armadas e que está empenhado na sua modernização através de um conjunto de reformas. São mais de 405 militares, dos quais 5 mulheres, saídas da segunda incorporação de 2022. Durante nove semanas, receberam preparação básica e de especialidade no Centro de Instrução Militar Zeca Santos e agora estão aptos a prestar serviço nas diversas estruturas militares do país. Na cerimónia de juramento à bandeira, que teve lugar este domingo, o ministro do Mar, que presidiu o ato em representação da ministra da defesa, realçou o papel da instituição militar no reforço da identidade da nação. Nesta escola da cidadania, que as Forças Armadas também configuram, os nossos jovens têm criado hábitos de disciplina e de obediência e aprendido a valorizar os símbolos nacionais, fundamental para o reforço da nossa identidade como nação. Para além disso, desperta um sentimento de amor à pátria e proporciona um efeito responsabilizador, porquanto todos devem proteger a pátria e cuidar dela. Um contributo que garante o governo tem devido a conta daí o empenho na modernização da instituição. O ministro aponta a lei da programação militar em preparação, a revisão do sistema de justiça militar e a reavaliação do papel e das tarefas das Forças Armadas, em função das ameaças e riscos, como esforços nesse sentido. Já está a ser criada uma comissão para melhor formular o conceito estratégico de defesa e o sentido das reformas necessárias. Neste momento está a ser constituída uma comissão para introdução da Autoridade Aeronáutica Militar em Cabo Verde. Tudo isto para além de dar seguimento ao cumprimento daquilo que está estabelecido no novo Estatuto dos Militares, maiormente o quadro remuneratório para dignificar cada vez mais as nossas Forças Armadas. E ainda, em parceria com diversos Estados amigos, pretendemos continuar a apostar na formação dos nossos quadros para garantir melhor eficiência e eficácia na defesa de Cabo Verde. Reformas que passam também de acordo com Abrão Vicente pela formação através da revisão do programa Soldado Cidadão e o lançamento de licenciaturas e mestrados em Ciências Militares, em parceria com países amigos. No fim da cerimónia, os soldados fizeram uma demonstração das capacidades adquiridas e mostraram que estão aptos a defender entidades, resgatar reféns, entre muitas outras tarefas que constituem missão das Forças Armadas.